Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e foi conhecido na manhã deste domingo o último time classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista da 2ª Divisão, a popular Bzinha aí como a turma gosta de chamar. E a Matonense ficou com a última vaga. O time de Matão que já havia vencido a Inter de Bebedouro fora de casa no jogo de ida pelo placar de 1x0, tornou a vencer desta vez por 3x0 e assegurou aí a última vaga, como eu falei, na fase de quartas de final. Os gols saíram apenas no segundo tempo. O Valison marcou para a Matonense aos 32 minutos, o Luiz Henrique marcou aos 42 e 2 minutos depois, aos 44, o mesmo Luiz Henrique voltou a balançar as redes para o time de Matão. Com esse resultado, então está definido a segunda fase de mata-mata, a fase de quartas de final e os confrontos se dão por meio das campanhas das equipes. Então vamos a eles. O União Suzano, que é aí um dos times de melhor campanha da competição, vai jogar contra o Independiente de Limeira. O Flamengo encara o Grêmio Prudente. A Matonense, que garantiu vaga neste domingo, vai jogar contra o Grêmio São Carlense. E o Rio Branco vai encarar o Vossen. Lembrando que União Suzano, Flamengo, Matonense e Rio Branco, por terem as melhores campanhas que seus adversários terão o direito de fazer o segundo jogo em casa. As datas, horários e também os locais das partidas válidas pelas quartas de final da B, serão definidos nesta segunda-feira, na reunião entre as equipes classificadas e também a Federação Paulista. Daí saindo esse calendário, aqui no canal eu posto um vídeo para informar vocês aí desses jogos. E agora eu quero saber de vocês, torcedores, quem são os favoritos a avançar para as semifinais da Bezinha. Lembrando que só os dois finalistas sobem para a Série A3 do ano que vem. Vocês acham que o Flamengo, o Suzano, o Matonense e o Rio Branco vão fazer valer as melhores campanhas e vão superar seus adversários? Ou vocês acham que Independiente, Grêmio Prudente, Grêmio São Carlense e também o Vossen vão aprontar aí para cima das equipes de melhor campanha? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo, valeu!